Rapaz, fiquei sabendo que café faz mal, você acredita? Nossa, e tem gente que bebe que nem doido café ainda Ah, vai entender esse porra, hein? E fala rapaziada, eu sou o Tise, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero reagir com vocês aqui, a Marinha de Portugal Caso você caiu de paraquedas aqui e não saiba por que eu tô fazendo esse vídeo Ou por que eu faço vários vídeos de Portugal Assista um dos últimos vídeos do canal Onde eu explico o porquê, eu conto um pouco a história O do porquê que eu faço esse tipo de conteúdo Caso você já tava aqui no canal, então você já tá ligado, já tá com nós aqui, já é nóis Então vamos lá, cara, já reagir ao exército, já reagir à polícia de Portugal Já reagir aos bombeiros de Portugal Se você quer ver esses vídeos, cara, dá uma olhada no canal Eu vou trazer parte 2, parte 3 Porém, assista lá os primeiros também, que ficou muito bacana E hoje a gente vai ver a Marinha de Portugal, que é uma Marinha muito forte, cara, muito forte Lembrando que o vídeo aqui não é pra ensinar, não é pra analisar Eu não faço parte do exército, não tô aqui pra analisar armas, não sei o que Aqui é um vídeo só pra gente conhecer Pra vocês verem a opinião e a reação de uma pessoa de fora do país, beleza? Esse é o objetivo Então vamos lá, que já tem um cara cortando o grama aqui do lado Eu espero que não saia barulho aí Eu achei um vídeo no YouTube aqui que chama Vídeo Oficial da Marinha Portuguesa 2018 Do canal da Marinha Portuguesa Eu acho que é... é Oficial da Marinha Portuguesa Ah, é legal falar, né? Marinha Portuguesa Não, parei agora, agora parei Nossa Então vamos reagir, lembrando que o vídeo vai estar na descrição Vocês vão lá dar mó força Creio que seja o canal oficial mesmo deles Então vamos ver aqui junto Tomara que não dê nada, tá Marinha? Eu tô aqui só pra reagir, cara Por favor, deixa E vamos começar O vídeo tem 6 minutos e pouquinho Vamos lá, então 3, 2, 1 e... Eita Olha o marzão Eita, até um surfista Tem surfista também na Marinha? Tô brincando, tá? Tô brincando Se não é que eu acho que eu tô falando sério A geografia e o nosso percurso histórico ligaram definitivamente o destino de Portugal ao mar 100% Oh, vai ter fala em português Caraca, vamos ver, vai ficar da hora Vai ser da hora esse vídeo Tal como no passado 70% 90% do futuro pro litoral É Ô, louco Por submarino Nossa, esse uniforme Nossa Na moral É que eu tenho muito medo de mar, velho Mas Acho um setor mais foda, assim É Marinha, mano Tipo Exército É Ah, eu até esqueci o que eu ia falar Se vive Portugal no mar E é forte, hein? Mano, imagina aquele submarino, velho Combate a terrorismo de tráfico de armas, bateria Hum Ó o submarino A Marinha, em parceria com a Nato e com a União Europeia, atua por forma a criar estabilidade internacional Combatendo as ameaças além fronteiras Criando soluções de segurança Para salvaguardar permanentemente os interesses do Portugal e do povo português Opa 080 H 080 080 Não apita não, cara Foi muito tempo que eu não vejo futebol Míssele autorizado Arrasar, mamãe Cê tá maluco Ah, tão fazendo tipo um Uma ceninha Pegaram gente Quase 5 milhões de portugueses moram fora do país, né? De qualquer cenário, acaciam o brinco, independentemente do nível de segurança Mano, cê tá doido Olha lá eles fazendo a ceninha É Hollywood Somos a única força com capacidade de ser projetado do mar para a terra e trabalhar em ambiente anfibio Nossa, projetado além do mar, na terra também, né? É, quem acha que a marinha só trabalha no mar, no mar também, de fazer tampar, outras áreas também, vão na terra também Quando chegamos ao pé de pessoas que vivem situações difíceis e as retiramos da mesma para um local seguro A expressão que fazem ao olhar é sem dúvida aquilo que nos motiva e que nos dá orgulho Mais que uma perfeição acima de tudo, penso que seja um modo de vida Não Tem que dar os parabéns pessoal, velho, igual o que eu fiz com os bombeiros lá Não é fácil Para mim é um grande orgulho ser uma orgulhosa da marinha Pelo facto do treino que nós recebemos a nível militar Que nos faz estar preparado para missões como, por exemplo, o combate antitorrorismo E também, sempre que solicitados pela proteção civil, auxiliamos as populações em caso de catástrofe ou grandes acidentes Não é fácil Só do cara estar ali, tem que ser orgulhoso já, né? Não é fácil Nossa, cara, acho muito foda o submarino Olha isso, cara, você tá maluco Essa roupa branca que eu acho bonita, cara Da marinha, acho que eles não usam no dia a dia, né? É mais para... É tipo uma roupa formal Ela sempre esteve ligada ao mar E é importante salvaguardar isso E a marinha faz isso através dos seus órgãos culturais Ela é mais uma roupa, acho que para eles se apresentarem, né? Uma faz parte da nossa identidade e há que recuperar essa mentalidade marítima do povo português Essa é a minha missão E por isso, é muito gratificante poder preservar, divulgar e partilhar isso com miúdos e graus É que faz parte da história de Portugal, né? A marinha É algo bem forte, né? Eu encontro-me em fase de aprendizagem, a concluir o curso da Escola Naval E a marinha é mesmo isso, é a oportunidade de aprendermos e crescermos Mas uma fase muito importante do nosso estágio é quando embarcamos a bordo dos navios Eu pessoalmente embarquei a bordo do navio hidrográfico Nossa, essas coisas eu não entendo não, né? É importante mudar solução às equipas que embarcam connosco É com grande orgulho que a marinha trabalhe em parceria com outras entidades Nomeadamente a estrutura de missão para a extensão da plataforma continental E só assim podemos estender o vasto espaço marítimo que é efetivamente dos portugueses Ah, o espaço marítimo do país Olha o tamanho do estado marítimo deles Portugal é o tamanzinho assim e a parte do mar é gigante É legal, né? Ver essas coisas também Ah lá, eu acho que eles usam mais roupa formosa aí, né? Noooooossa, que lindo Cara, que lindo, que navio lindo Car... Mano! A nossa missão é ajudar Portugal a usar o nosso mar para melhorar o futuro dos portugueses Somos por isso uma marinha firme na defesa, empenhada na segurança e parceira no desenvolvimento Para que Portugal consiga tirar partido do seu recurso mais valioso, o mar O maior território de Portugal, né? Que a gente viu ali Acabou, cara Caraca, mano, que da hora, velho E o legal é que é um vídeo oficial da marinha mesmo, né? Então assim, o que eles estão... os dados que eles estão mostrando É de 2018, tá galera? Já fazem dois anos desse vídeo, então pode ter mudado alguma coisa Mas os dados que eles estão ali apresentando Nossa, achei que eu tava gravando com o microfone do Headsever Os dados que eles estão ali gravando, cara Que eles estão mostrando São dados oficiais deles Então assim, é algo certo Não é algo que eu tô mostrando aqui pra vocês que tá errado Cara, quando você completa 18 anos Geralmente tem três caminhos que você gosta desse negócio de exército Que é o exército normal que fica na selva, na terra mesmo A marinha é a aeronáutica Cara, eu sempre admirei muito a marinha, muito Só que eu tenho muito medo de mar Até hoje eu não sei nadar Eu não sei nadar Então era algo que eu sempre admirei Mas eu nunca tentei ir atrás O exército eu servi Porém a marinha seria um negócio que eu acho muito da hora Eu admiro demais Só que meu medo de mar não deixa, né? Apesar de que eu sei que eu não preciso ter medo Porque eu não vou ficar só no Marley, né? Mas não deixou, cara E eu sei que ainda tem muita gente que tá assistindo o vídeo agora Que deve ter esse sonho De ser da marinha de Portugal Ou do país que for E é por isso que eu tô trazendo esse vídeo também, cara Porque eu acho muito da hora E eu queria deixar essa homenagem também Já fiz do exército Já fiz da polícia Já fiz do bombeiro Falei, cara Não posso deixar da marinha também Se vocês quiserem também eu falo da aeronáutica, né? Do pessoal que pilota os caça aí Comentei aí que eu trago também de Portugal Pra gente reagir, pra gente conhecer um pouco mais Tinha uma coisa que eu não sabia, cara É que o pessoal também faz missão na terra Eu não sabia Eu comentei ali no meio do vídeo que eles estavam mostrando Mas eu não sabia Eu achei que era só missões exclusivas no mar Mas não Eles fazem na terra também Provavelmente nos litorais Não deve adentrar muito É... No território ali de... No território terrestre assim Na parte de terra Porque eles são mais do litoral e do mar Eu acho, né? Mas pelo visto eles fazem parte da terra também Que da hora Eu não sabia, cara E cara, falar de marinha De navio Você já lembra de Portugal, cara De bagulho de antigamente De história e tudo Tanto é que eles tem um navio ali Que eu... Provavelmente eles recriaram É... Pra deixar como um... Sei lá, um... Eu não sei, mas... Aquele navio que aparece no final ali deles Com um monte de bandeira de Portugal Cheio de... De pessoal lá dentro Com aqueles estilos de navio antigo Cara, que relíquia Que navio lindo, mano Meu Deus do céu E cara, vocês viram que legal? Eu não sabia o tamanho Do território marítimo de Portugal Todo país assim Que é litorâneo Assim, que tem parte no mar Ele tem um território ali No mar também Só que eu não sabia o tamanho Do de Portugal O de Portugal, cara É bem... É muito grande Vocês viram ele no tamanho Que Portugal é assim E a parte marítima Todos os tamanhos vão assim Por fora E é muito bacana, cara Um outro negócio também Que eu acho muito da hora, cara Que eu admiro quem trabalha E quem faz parte É aquele pessoal Que fica em submarino, velho Você tá maluco? Ah, eu não tinha coragem não, velho Já tem medo de nadar Imagina se eu soubesse Que eu tô embaixo do mar Lá, não sei Aquele negócio Estoura Faz um buraco É... Me cagar tudo Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo eu achei muito da hora Porque ele... Cara, além dele mostrar armamento Mostra um pouco da marinha Um pouco do que faz Mostra também Informações sobre Porque é um... Porque é um vídeo oficial Então eu achei esse vídeo muito completo Muito legal Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal no canal Comente aí se você tem vontade De ser da marinha ou não Ou se você conhece Alguém que faz parte É... Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo E tchau